O Gabriel também estava empolgado para começar a limpeza em favor do meio ambiente. Eu vim pegar o lixo, tirar o lixo que a população está jogando nos mares. Essa galerinha se reuniu na Praia da Guia, na área Itaquibacanga, para realizar ações ecológicas na Orla de São Luís, no Dia Mundial da Limpeza de Praias. Mãos que ajudam a tirar da areia o lixo descartado de forma irresponsável na natureza. E olha que não é pouca coisa. De acordo com o Comitê Gestor de Limpeza, diariamente são retiradas das praias cerca de 20 toneladas de resíduos, somente na Orla da Capital. Com o volume tão grande de lixo, educar as crianças para serem atuantes na preservação do meio ambiente é mais do que necessário. É uma missão de cidadania que se multiplica. Com certeza, né? Essa é uma ação muito importante, né? A gente está mobilizando toda a turma da Praia da Guia. E essa é uma ação que visa não só fazer a limpeza da praia, mas conscientizar todas as pessoas da importância que é de fazer a gestão adequada dos resíduos, né? Não descartar em qualquer lugar, porque todo esse resíduo, todo esse plástico, ele vem acabar parando nas praias, né? Além da Praia da Guia, as ações de limpeza também estão sendo realizadas aqui na Ponta da Areia, seguindo até o Espigão Costeiro, onde pode-se ver uma grande quantidade de pessoas se esforçando bastante para tirar a maior quantidade possível de lixo da praia. Pessoas como o Rollenberg, que fez um verdadeiro malabarismo para tirar entre as pedras lixos como plástico, alumínio e vários outros resíduos, que deveriam ser descartados no lixo. Em meio a tanto descaso, ele fala sobre atitudes simples, que poderiam fazer toda a diferença. Afinal, mais importante do que a ação de limpar é a de não sujar a natureza. É, não sujar é onde está a consciência das pessoas. Se a gente implantar a cultura de segurança, da limpeza, da higiene, dos censos gerais, como a organização, limpeza e tudo mais, a gente tem uma melhor vida, uma melhor qualidade de vida e dá uma melhor qualidade de vida para as pessoas.